Seu nome, filhinha? Meu nome é Eliette, aposto. E esse moço de 1,93m aí? É meu esposo esse. Meu filho... Não, eu acho que ia ter 1,90m, mais ou menos. 1,86m. 1,86m quando alistrei. Pô, mas... Quando alistou tinha quanto? 1,86m. Eu, quando alistei, eu tinha 1,92m, eu encolhi. Não, eu não sei se é porque eu assisti umas duas vezes aquele filme querido e encolhi as crianças. Quem lembra daquele filme? Quem lembra? Os bebezinhos caem debaixo da grama e a formiga passavam por cima. Eu falava, meu Deus, a formiga vai comer esse menino. Então, eu tinha 1,92m, eu encolhi. Eu tenho 1,90m agora, né? Eu acho que eu tô chegando quase isso já. Não, você vai diminuir também daqui a pouco, até por enquanto você ainda tá, você é novinho ainda. Você tem milagre pra contar? Tenho, aposto. Você mora onde, filhinho? Nós moramos ali no Guarapirango, na Riviera. O que que houve, filhinho? No dia 15 nasceu o nosso filho. Ele já foi um milagre, porque minha esposa, um ano atrás, ela engravidou, não conseguiu ter a criança, teve que fazer uma coletagem. Abortou, né? É. Aí, o médico falou que tinha feito um tratamento pra engravidar. Ela passou na imposição, a bíblia terminou e ela engravidou novamente. A gravidez foi toda bem, mas quando chegou no dia 15 que ele foi nascer, ele nasceu há 11 horas. Quando foi, depois de uma hora de nascer, ele teve várias convulsões. Misericórdia. E teve que ir pra UTI. Eu cheguei lá, ele tava todo entubadinho, não tava vendo a foto. Mas aí eu perguntei pra médica como que é a situação dele e ela falou, não posso falar nada porque ele não respira. Não respira? Não respirava, só com o aparelho. Jesus Cristo. Aí, na verdade, já foi um milagre eu entrar no hospital, porque três da manhã eu tinha saído lá meia-noite e eles não deixaram eu entrar. Aí eu consegui entrar, fui até o berçário que ele tava na UTI. Aí eu vi ele, ele tava muito ruim. Não tava nem pra saber que era ele que eu tinha visto algum tempo depois. Mas eu já fui, levei o bolinho da igreja, levei a toalhinha no bolso. Cheguei lá, já ungi minhas mãos, cheguei, toquei nele, por cima do berçário que não podia nem encostar. E vim pra casa, triste, mas confiante em Deus. Mas aí, quando eu, no outro dia eu cheguei, levei minha esposa lá, ela ficou muito triste. Mas a gente confiando, a gente sabe que a gente passou na vida, três anos atrás. A vida da gente era muito difícil, mas depois a gente conheceu essa igreja, mudou tudo, na verdade. Meu Deus, maravilhoso. Essa é a nossa recompensa, igreja. Há três anos atrás era difícil demais, mas depois de conhecermos essa obra, mudou tudo, ele disse. É isso que o povo brasileiro gostaria de dizer. É, mas vai dizer, você vai dizer isso. Você vai dizer isso. É só você abrir o seu coração. E entender que isso aqui não é uma religião, não. Aqui é um lugar onde se adora o Deus do universo, o Deus vivo. Tem nada de religião, de facção religiosa, né. Facção religiosa que forma clubinho, grupinhos, fechados. Não, porque aquele outro lá, não sei de que, negativo. Aqui, poderia se chamar casa de oração. É, isso aí, casa de oração, foi o que Jesus disse. Porque, eu não estou pregando a religião. Olha o que esse moço falou. Espontaneamente, ele disse. Depois que conhecemos essa obra, mudou tudo. E quando ele viu o filhinho, meio que deixando eles, no coraçãozinho dele, ele buscou o Senhor. Que é a ressurreição e a vida. Verdade. E Jesus trouxe de volta o seu bebê. Ele não tinha aparelho para respirar, mas não precisa. Não, graças a Deus. Quando foi no outro dia de tarde, eu cheguei lá. A médica falou que ele tinha mudado bastante, que já estava conseguindo respirar. No outro dia, ele já tinha saído de todos os aparelhos. Ele ficou só no hospital, só para tomar um medicamento, porque ele estava com infecção no pulmão também. Papai, e a mudança no coraçãozinho, da tristeza de ver o filhinho entubado, sem respirar, só pelos aparelhos. E no outro dia, quando você viu ele sem aparelhos, o seu coraçãozinho já começou a trabalhar normalmente, né? Muito, muito. Fiquei muito feliz para casa. Consegui dormir tranquilo. Deu glória a Deus, não deu? Muita glória a Deus. Vem cá, dá um abraço na porta. Vem cá. Deus maravilhoso, igreja. Maravilhoso. Que coisa, hein? É isso. Vem para cá, Brasil. Vem. Vem para a tarde dos impossíveis, a partir de domingo que vem. Você é contente, mamãe? Muito contente, aposto. Sofreu um pouquinho, né? Minha esposa falava assim, ô, não fica triste não, porque eu já prometi para Deus que eu vou representar ele no altar. Se eu prometi isso para Deus, eu sei que Deus não vai tirar a gente de onde a gente vai levar ele lá no altar. Pode ser com a pós, pode ser com qualquer piso, mas eu vou representar o meu filho no altar. Isso eu pedi para Deus, só se está na dor de Deus. Nossa, aí quando o médico me deu alta, o médico falou, você vai para casa, mas seu filho vai ficar. Nossa, foi mesmo que... Foi muito triste que eu cheguei em casa, nossa, que eu vi o quarto inteiro todo arrumado e meu filho não estava no peso. Só que eu amava, só Deus, só. Mas assim mesmo, eu mais sendo triste, confiando em Deus, não levantava as mãos do quarto, adorava. A tristeza... Hein? Deus deu a vitória. Deus deu a vitória, ele sempre dá a vitória, porque a tristeza faz parte também. Se algum cristão falar que não fica triste, é mentira. Você me perdoa eu falar essas coisas, mas eu tenho que ensinar isso. Se algum dia algum cristão falar para você que não conhece tristeza, é mentira, porque... Se o autor da fé, ele teve muita tristeza, ou não teve? Ele chorou? Eu já ouvi gente dizer que essas igrejas onde o povo chora, que não sei o quê, deve ser de outro planeta, porque o dono da igreja chora. Quem é o dono da igreja? É Jesus. O dono da igreja chora, chora ou não chora? Olha lá, ó. Jesus... Isso aí é Lucas, é? João o quê? Jesus? Chorou. Ah, é do Lázaro, né? Jesus chorou. A mamãe chorou, o papai chorou. Mas o bebê está aqui para a glória de Deus. Que coisa linda, hein? Hein? Como é que é? Nós temos milagre demais. Gente, escuta isso, ó. Você parece o Rafael Marques, do Palmeiras. Como é que você falou? Nós temos milagre demais na nossa vida, após. Ela mesma, quando a gente conheceu aqui, ela estava numa situação, após, que todo dia no hospital, ela todo dia era um remédio diferente, o médico não descobria nada, um dia falava uma coisa, um dia falava outra. Aí teve um dia que você estava chamando do Braz, e a gente só assistia pela televisão, que a gente tinha que mostrar que a vida ia mudar. Aí eu falei, minha filha, agora nós vamos. É daqui... Você nunca tinha ido, não? Nunca tinha ido, a gente só assistia. Na TV? Na TV. A gente foi, e eu falei, vamos, como ele está chamando, vamos acreditar e vamos. Se é o que ele está falando, vai mudar. Na primeira semana já havia mudança, eu não conseguia trabalhar mais. Você não saiu mais, é? Ah, não, não saiu mais. Ah, calma, você daqui é difícil. Eu trabalho demais. Hein? Tem mais de três anos. Ah, quer dizer que você foi visitar e não saiu mais? Ah, eu fui. Você gostou. Ah, eu amo isso aqui, aposto, isso aqui é a minha vida. E ele tem a palavra fácil, hein? Isso é coisa de Deus, né? Você sabe que as pessoas não estão acostumadas com microfone, com câmera. Pelo contrário, isso aí, isso aí, para quem não está acostumado é terrível. Mas aqui não, aqui é o Espírito Santo que fala na boca de vocês, então... Ele tem a palavra fácil, você viu? O senhor está chamando, ele falou para a mulher. Vamos lá, ele está chamando. Que coisa, hein? Foi a última porta, o Ivan está falando, ó. E aí, já tinha ido em vários cantos. Muitos cantos, não imagino tantos cantos que eu já tinha ido. Eu falei, a última vez eu vou essa. Se você não tem resultado, vai ser em casa. Você vai ter que morrer em casa, não vai ter jeito mais. Eu não trabalhava mais, aposto. Eu ia para o trabalho, ela me ligava chorando, que em casa não tinha sossego. Ela ia correr para o mato, que ia se matar. Foi muito difícil, foi muito difícil. Não quer morrer, mas não. Não, o Góquio era viver. Cuidado bebezinho, né? Cuidado o filho. Ah, Davi, Davi. Ah, é verdade. Ela tinha glaucoma, o médico, na semana que ela foi... Aqui na João Dias. Oi, o médico passou um óculos para ela. Eu paguei carisma no óculos para poder... Porque não tinha que enxergar mais. Ela chegava só para perto, longe, não chegava mais. Mas aí... Hein? Mesmo com óculos eu não enxergava quase nada. Aí ela foi curada, hoje não usa mais nada, graças a Deus. Pedra. O que você fez? Nossa. Na João Dias. Na João Dias eu fiquei impactada. Eu sei que eu estava lá no meio do povo. Emocionada, né? Eu sei que é Deus que faz mesmo, porque eu estava lá no fundo. Você também. Me tocou. Nossa, foi muito... Meu Deus, ó. Ela já tem milagre já lá na João Dias. Ela não enxergava quase nada. Como é que é? A gente tem casa própria, tem tudo. A gente tem três casas. Uai, hã? A gente tem três casas, graças a Deus. Três casas? Nós temos três casas. Temos duas casas em Vitória da Conquista, na Bahia. E temos a nossa casa aqui, que nós queríamos, que nós conseguimos. Graças a Deus. Ah, você é baiano? Vitória... Eu fiz uma reunião lá em Vitória uma vez. Foi perto de um pasto, assim. Tinha até um bezerrinho correndo nas imagens. Acho que tem as imagens. Mas uma multidão, uma multidão. Acho que o povo da cidade estava lá. Não é gente demais. Como é que chama? Lindo Horizonte, a missionária... Lindo Horizonte, o nome? Lindo Horizonte, é. Mas é lindo, é? É lindo mesmo. Lindo Horizonte, é um beijo, ó. Vitória da Conquista. A missionária Rosa, ela ama o Senhor. A missionária Rosa? É. Ela ama o Senhor. Tem a pastora Rosa também lá no barilho, esposa do bispo. Essa é a missionária da Rosa, lá de Lindo Horizonte. Lindo Horizonte. Quer dizer que o casal hoje tem três casas. Saúde, filhinho, que Jesus resgatou, né? Resgatou, graças a Deus. Nós estamos felizes. Nós temos vida na vida. Essa obra é importante? É muito importante. Essa obra é tudo na nossa vida, aposto. Parabéns, tá? Deus abençoe.